Oi galera, tudo bem com vocês? Novamente um vídeo aí das minhas viagens. Estou hoje em Rio Verde, estado de Goiás. Pensa o calor que tá aqui. Tá louco, hein? Faço parte. Estou aqui na Brasil Central, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da transportadora e as novidades que vem por aí. Então acompanha o vídeo até o final, se inscreva no canal para não perder nada, ativa as notificações que vai vir muita coisa boa para vocês, vai ter muita promoção. Então quero que vocês fiquem ligados para não perder, principalmente você que é caminhoneiro autônomo. Então confere aí o vídeo até o final para ver se você se encaixa e gosta do que a gente está preparando para vocês, tá bom? E aí gente, essa aqui é a matriz da Brasil Central, aqui em Rio Verde. E eu vou mostrar para vocês o que é de fato interessante, que é a parte onde ficam os caminhões. Vamos ver se tem motorista aqui. Tá cheio de caminhão, o pátio tá lotado. Vamos ver o que a gente encontra por aqui. Olha só, o pessoal passando na rodovia. Vai chover certeza, né? Tá muito feio. E tem uma novidade para vocês, ó. Pra quem não sabe, a Brasil Central aí é referência no transporte de grãos. É uma das maiores transportadoras do Brasil. E fora a frota própria, tem a frota dos agregados, né? Você que quiser ser motorista da Brasil Central e agregar seu caminhão, entra em contato com eles. Olha aí. Vamos terminar de sujar meu tênis branco aqui no barro. Aproveitar que não choveu ainda, tá sequinho. Mercedão. E eu quero ver se o caminhão novo tá aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se eu acho ele. Aí, ó. O pessoal tá bombando, né? E não tá aqui. Deve tá por aí. Mas tá cheio de caminhão aqui no pátio. Que já é os caminhões da frota. A última aquisição aí da Brasil Central na Rodobens. Foram 30 Mercedes. Traçado para engatar no rodotrem. E agora eles estão aí com uma novidade que é o transporte fora-graneleiro. O cider também. Então, vai ter para você que é caminhoneiro autônomo, que tiver carreta de baú ou cider, vai ter frete para você também. Então, já entra em contato com a Brasil Central, cadastra lá o seu CPF. Que você fica na linha de transmissão para receber a lista de frete. Olha só. Aí, ó. Eu queria mostrar para vocês a carreta nova do cider. Só que, nesse momento aqui, ela não tá no pátio. Mas eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Então, a novidade aí que eu queria falar para vocês é essa. Fora o grão, agora você que tem carreta baú ou cider, a Brasil Central tem cargas de sucata. E produtos acabados para você poder carregar por eles também. Então, fiquem ligados. E você, carregando pela Brasil Central, você não volta mais vazio para casa. E agora, incentivando aí os motoristas. Quem mais carregar durante o mês na Brasil Central, continua a promoção Bora Carregar, onde você ganha um jogo de rodas de alumínio. E além, para incentivar mais ainda essa promoção, cada 3 mil quilômetros, você rodando pela Brasil Central, você ganha um cupom para concorrer a 10 prêmios de 500 reais. Então, além da roda de alumínio para quem mais rodar, você ainda tem a chance de ganhar esses prêmios. Imagina você ganhar a roda e mais os 500 reais. Aí é muito bom, né? E o pessoal tá aqui, ó. A manutenção da Brasil Central é praticamente própria aqui em Rio Verde. Tem a oficina, tudo certinho aqui. E eu queria mostrar para vocês o Mercedes novo. Ficou lindo! Mas assiste o vídeo até o final que ele vai aparecer, hein? Então, faça o cadastro, procure a filial mais próxima de você, que são 45 filiais espalhadas pelo Brasil. E bora carregar pela Brasil Central. Olha aí, ó. Ficou larga. Chegando mais um. E aí? E aí? E aí? E aí? Pessoal chegando E hoje quando eu estava lá na filial Do posto Campestre Encontrei um motorista que é de Caxias do Sul Que ele é motorista Agregado E ele contou que já faz um ano Que ele e a esposa dele estão na estrada Já pensou um ano sem ir pra casa? Tá pior que eu, hein? Que eu já faz dois meses Que eu não consegui ir pra casa, né? Mas é isso aí, gente Mais uma vez aí Brasil Central inovando pra trazer Incentivos pra vocês E melhorando cada vez mais o sistema deles E aproveitando aí Não se esqueçam Que o motorista que carregar pela Brasil Central Agora vai ter pagamento na hora Então, bora carregar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.